Se todos fossem amor Se todos fossem vapor Toda criança só quer brincar Toda criança só precisa de um lar Quando vê que não há Não há mais tempo pra pensar Música Se todos fossem amor Se todos fossem um vapor Iriam subir pro céu E olhar lá de cima um véu E não mais ter que se preocupar Ah 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 Se todos fossem amor Se todos fossem um vapor Ah 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto